Aqui é cara, aqui é cara, ó, ali é cara. Só que deve ser bot, mano, sei lá. Ele tá caindo muito estranho. Tá não, tá não. 86 em 1. Cadê, 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 cadê? Lá, ó. Eu dei 86 no cara. 86! Ah, tá. Free kill. Free kill. Eu nunca mais falo isso na vida. Mentira, eu falo assim. Me lasquei com free kill. Ó, se você achar mais MG azul, eu troco com você por uma MK7 lendária. Nossa. Ah, bela troca. Pesca mais aqui. Opa, cara me atirando. Ah, tô vendo. É, é, é bot, eu acho. É nada. Tem cara atrás também. 22. Na vida. Nice. Tem outro. Cadê o outro? Outro aqui pra trás. Nossa, eu não tô vendo o cara. Tá vendo o cara? Analisa aí o que eu matei. Tá, mas cadê o cara? Ali, ali, ali. Achei, achei, achei. Tô com um peixe pra caralho aqui no meu pé, mano. Cadê o amigo dele? Pinga. Aqui, ó. Ah, tá. Isso, nice. Tô ignorante mesmo. Você quer esperar os caras virem pra não dar dano neles? Aham, espero eles virem. Beleza. Ah, passou um correndo lá, ó. Dois lá, ó. Dois lá, ó. Dois lá, ó. Beleza. Não tem mais sniper, tá? Não tem? Não. Por causa que eu tô levando... 22. 22. 66 eu dei de dano, tá? Atrapalhei isso, ó. Lima, 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 lima. Deixa... Quer que ela caga... Bala ou quer que a gente mata ela pra pegar match? Esse cara tá usando em mim, tá? Tá bom, beleza. Tô indo aí. Esse cara que a gente rasgou. Deitei um. Nice. Tô chegando. Assolei a dupla. Matou? Matei. Caramba. Nice. Os cara tava voando. Eu rasguei eles voando. Porra. Por isso que é bom levar a M4 quando o cara manja. M4, a MK5. Ah, mais cara, mais cara, mais cara. Matei um. Boa. Esse aqui tá ruim. Tá ruim não. Rasguei. Nice. Nice. Mete ele. Matei. GG. O cara me rasgando aqui. Onde? 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 Que lado? Que lado? Que lado? Atrás da pedra. Tem uma pedra ali. Tá atrás da pedra lá. Tô com a coroa. Peraí. Ele tá rasgando o seio, o outro? Mano, vamos lá que a gente vai pegar bastante kill aqui. Vamos avançar que a gente vai pegar bastante kill aqui. Tá ali, ó. É uma dupla. Tristei esse que tá com você. Tem um outro do seu esquerdo aí. Estrae da pedra aí, ó. Muito dano, muito dano, muito dano. Tá sem metas. Acabou. Nice. Tem mais um aqui. Tem um cara em cima ali, ó. O cara aqui, ó. Tristei esse. Matei um. Matei o outro. Nice. Caraca. Tem um cara atrás de você, tá? Tá, peraí. Peguei 12 roxas. Eu matei um cara aqui em cima comigo. Tô com 3 kills. Totalizando os... Oh, oh, oh. Come meu peixe aqui, ó. Come meu peixe aqui. Eu vou levar 2 killdão. Beleza, 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 beleza. É só um peixe que eu preciso. Tô bem, mano. Tô vazando. Nossa, cara... Aqui, o cara aqui! Derreti. Tá bom. Tô chegando. Matei já. Matou? Car... Matei. Vamos pegar a loot. Vamos pegar a loot. Vamos pegar a loot. Vem, 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 vem. Ai, que susto. Rasquei. Todo mundo sem. Muito mal, muito mal, muito mal. Desceu, desceu. Tá no chão. Cadê ele? Trinta no shield. Trinta no shield. Você tá se rilando. Vamos sair da safe. Vamos pra safe, quer dizer. Eu vou morrer. Trinta de vida. Morre não, morre não. Tem, tem, tem. Eu tenho dois peixes. Não, caiu no pé no shieldão aqui. Ai, 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 ai. Caralho, ele tá me rasgando, ele tá me rasgando. Filha da... Ai. Cuidado com a safe, mano. Safe, safe, safe. Não é safe, caralho. Aqui, shieldão aqui embaixo. Te dou aqui embaixo. Te dou aqui embaixo. Ai, morre pra safe. Não, 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 não. Morre não. Quer pad? Quer pad? Quer pad? Ai, filha da... Aqui, pede, pede comigo, pede comigo, pede comigo. Põe, 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 põe. Não vai chegar. Droga, não vai chegar. Pariu. Olha o cara aqui, o cara subindo aqui, mano. Toma, toma, toma. Não, não, não. Pega aí. Pode pegar. Subindo o cara aqui. Eu já joguei pra você, velho. Droga. Nossa, pior que eu tô sem bala. Amigo dele me rouxou. Calma aí, mãe. Preciso, preciso me curar. Tá me enrelando. Tá me enrelando. Também, também, também. A gente atingiu de 10 de vida. Vamos me achar. Então, os dois, e você? Os dois. Tá, calma aí. Temos que carregar a minha 12, velho. Que merda, mano. Opa. Nice, matou. Matei, quer dizer, roubei aqui o final. Aqui o outro. Nice. Nice, nice. Very nice, very nice. Very good. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem cura, cura. Tá, 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 tá. Desci, desci, desci. Desci, desci. Nice, caralho. Nossa, velho. Jogamos muito. 5 kills. 5, 6, 7, 8, 9. Tá com 8 kills, né? Eu tô com 8. Beleza. Nós tá, nós tá, nós tá, fizemos bastante kills até. Preciso do loot dos caras ainda, velho. Cadê o resto do loot dos caras? Preciso do loot dos caras. Mano, eu preciso de alguma coisa, né? Shield down. Eu tenho shieldinho. Mas shield down nós não temos, não. Nossa, os caras não tinham mats, velho. Nós tá horrível de mats, eu acho. Eu tô com pouco mats. Tô com 360 e pouco. Ah, tem cara ali. Tem cara aqui na frente. Tem cara aqui na frente. Ah, o Metz, aqui, o Metz, aqui, ó. O Metz, preciso de... Ai, caralho. Não consigo, não consigo, não consigo. Eu achei que era, achei que era, não era. Preciso pegar a Metz, velho. Ó, tem uma... Que era essa? Opa! O cara que não rasgou, ele morreu dentro da safe. Nossa. Ó o que eu peguei, velho. Peguei uma... lendária. Rasga os caras vindo da safe. Peraí, peraí. Ai. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver, vamos ver. Será que já morreu? O cara dentro da safe. Tem cara tretando aqui, ó. Tem cara tretando aqui. Aham, eu vi, eu vi. Tem cara ali, ali, ali. 35. O cara ali do Rai, tá 10 de vida. Cadê o Rai, cadê o Rai? Marca. Lá em cima, lá. Eu pinguei, pinguei. Ali, o cara aqui, aqui. Aqui, ó. 25. Na vida. Ai. O cara me rasgou. Calma aí, man. Vou jogar granada. Granada são nisso. Tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vamos fazer cagada, não. Com calma. Calma aí. Vamos jogar... O cara do Rai ali, velho. 22. 22. Na vida, na vida. Nice, nice, nice. Quiser ela pegar o Metz. Ah, você que sabe. O cara tem cara ali. Tem mais cara, tem mais cara. Não sei se vai valer a pena. Tô com 800 de pedra. Peguei muita pedra. Boa. Tô com 200 e 500. Nice, nice. Eu dei o back loot pros caras não pegarem. 22, 22. Ah, põe eu aquele bagulho. Tô ganhando altura. Eu tenho isso aí também, eu tenho isso aí também. Ó, tem quatro vivos. É nóis, os dois e eles dois, não é? Aqui, aqui, aqui. Caralho, cara. Ele veio pegar. Ai. Tô subindo com o C. Eu vou ali pegar o Metz. Aqui. Opa. Ó, cara, eu consegui usar a pad. O outro não. O outro tá embaixo. Tá cá. 14, 22. Nice, você matou. Falta só o parceiro dele. O parceiro dele é o último. Beleza, vamos pegar o loot delezinho aqui rapidão. Pega, 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 pega. Pegar 12 dele. Já era, falta o último. É o último, é o último. O último deve... Sei lá, mano. Não sei onde o cara tá. Tá, um de vida. Um de vida, um de vida. Um de vida. Nice! Nice! Caralho! Nice! Nice! Nice, 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 nice. Nossa, velho. Mano, 16 kills, velho. 16 kills! Caraca. Nice, velho. 16 kills, rapaziada. 16 kills! Eu matei 11. 16 kills, rapaziada. 16 kills, rapaziada. 17 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 kills, rapaziada. 18 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 kills, rapaziada. Tchau, tchau.